E aí galera beleza, indo para Curitiba de novo né, mas vai ver agora né, vai ver na boa lá Fui lá, voltei, agora vai indicar a lata da minha mãe, meu irmão, a família dele né, né Sim, tô aqui, eu, Renato, o Rafael tá ali atrás, minha sogra ali atrás também Aí nós vai pra lá, mas tá saindo agora, 9 horas da noite, meu cunhado tá atrás com o outro carro Aí assim que a gente chegar lá, a gente vai gravar pra vocês, vamos mostrar pra vocês lá, todo pessoal lá É, fica aí com a gente aí, beleza? Pessoal, dá o like e ajuda a ter erro, Renato, entendeu? É isso aí Pessoal, nós estamos aqui com a gente aí, beleza? Nós estamos aqui ó, indo para Curitiba visitar minha mãe, que ela não tá muito bem de saúde E aí a minha bênção aqui, meu motorista particular vai me levar E aí o meu filho Ricardo também, já tem duas folgas, já tá indo também E aí, e é isso aí, daqui a pouco, né, daqui a pouco amanhã nós estamos chegando lá Que Deus quiser É E aí, galera E aí, pessoal? Tá um frio aqui, tá quase chegando, ainda falta 268 quilômetros Nós saímos de lá às 9 horas da noite Agora são exatamente que horas, bem? Agora, deixa eu ver aqui 6 e... Deixa eu ver aqui 6 e 36 da manhã 6 e 36, ainda tem mais ou menos umas... Quantas horas? Umas 3 horas ainda, assim, de viagem Nós pegamos uma nebrina feia na serra ali, não dá pra ver nada Não dá pra ver nada, nada, nada Feio, hein? Daqui a pouco nós estamos chegando Aí nós vamos mostrar pra vocês aí, beleza? Vamos mostrar aqui um pouco o pato Se eu pegar da minha mãe, a nova Se eu pegar a mágica da minha mãe, deixa eu ando Aqui não é o meu carro Se eu pegar a mágica da minha mãe, deixa eu pegar a minha mãe Já tá quase chegando, falta 110 quilômetros É 9 horas da manhã, nós saímos 9 horas da noite Tem 12 horas que nós estamos na estrada já, né, velho? É, já quase chegando Mais um tiquinho Mais duas horinhas e nós já estamos lá Tá? Então ele tá atrás, lá? É, meu cunhado tá atrás ali Não sei se dá pra ver, não dá pra ver muito, não Mas tá chegando um pouquinho Mas tá chegando, né, Rafa? Mas tá chegando, né? Tá mesmo O Ricardo não quis te dar o negócio de você tomar, né, Rafa? Não Como chama lá? É, né? Entendi Olha só tá oposta, ó Mais nada Ele não quis Eu apostei com o Rafael aqui com o Cascudo, né, Rafa? É, é Você perdeu, né? O que que o Ricardo não quis te dar? Eu não sei Tá chegando Tá chegando Tchau 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 E aí, pessoal Tudo bem com vocês? Boa noite 6h44 da noite Mais aqui no hotel Nós tava descansando, dormindo Se minha sogra não liga, a gente não acordava, né, amor? Sim Nós tava dormindo diretão Nós chegou aqui Aí nós entramos pro quarto, deitamos Apagou, eu apaguei do lado Se não ia minha sogra ligar, nós não ia levantar, não Agora ela ligou Falando que minha tia tá indo lá por causa da avó E nós tá indo pra lá agora Beleza? Aí amanhã a gente vai embora Agora eu não sei o horário que a gente vai embora Mas a gente vai comunicando vocês Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí Galera, a carreta quebrou bem Quebrou não daí Não conseguiu Não conseguiu virar a carreta aqui Só que parando aqui O trânsito aqui pra poder sair Vem, ó O carro já é avançando A carreta aqui no centro Aqui no centro de escritivo Olha isso O que faz o negócio aí Querer virar num lugar é onde não consegue Pessoal, tudo bem com vocês? Nós acordamos agora há pouco, né? Noito e meia Eu não tô sentindo não Aí Nós tomamos café da manhã Agora nós tá indo lá Na casa da avó Aí vê o que a gente vai aprontar Hoje lá Beleza? Eu só não mostro lá pra vocês Porque Não é todo mundo que gosta de gravar, né, amor? Aí a gente fica sem graça De querer gravar, fazer alguma coisa E eles não aceitar, né? Mas a gente vai mostrando pra vocês aí Passo a passo da nossa viagem aí Nós vamos embora hoje Aí vamos ver O que Deus prepara pra gente hoje, tá bom? O que Deus prepara pra gente hoje? Pessoal, tudo bem, pessoal? O canal dá o like, acompanha, dê o Renato Curitiba é isso aí Mostra pro Renato Curitiba Mostra aí Adentro nós tá vendo vídeo Aí, ó Bonito, né, pessoal? Hã? Bom aqui, né, Fé? É bom, pessoal, o canal, Renato Renatinho Aí ali, ó Mostra ali também, ó Grandão, ó O branco, vidro Vai ficar bom Vai ficar bem, hein? Espera aí Vão aqui, ó Vão aqui, ó Verão aí Me, ó Vão aí Vão aí E aí, pessoal, foto revelada agora, né? Ah, isso que eu vi não. Olha, olha pra mim, aí. Aí, galera, tá aqui, ó, o parque aqui. Agora eu esqueci o nome desse parque aqui. Aí, tá bem frio aqui um pouquinho. Ela tá quase pra ir embora também, ó. E é bonito aqui, hein? E é... E é chique, ó. Beleza? Vamos lá. O parque aqui é bem grande. Aqui, galera, tá fechado aqui, mas não pode entrar. Ah, mãe, que trem deve ser da hora. Tá uma escada ali, ó. Vamos abrir, ó. Pode ser fechado aqui, Isso é legal. Aí, galera. Tá voltando. Só não pode entrar aqui dentro que tá... Tá fechado. Mas é... Da hora. Esse parque aqui, ó. Tá fraco aqui. Com fome, portaria. Vai lá. Olha ali. Então não pode entrar. Aí, galera. Curitiba aí. Bastante lugar... Da hora, pai, ó. Tão distante. 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 E se nós acharmos um caminho Melhor pra nós ir E vir pra cá Aí nós vamos afundar essa estrada aqui agora É isso aí, nós não podemos parar de vir Aí deu tudo certo Vamos indo embora muito feliz Minha mãe A gente viu ela E pelo jeito Tá melhorando Então Nós vamos afundar esse asfalto aqui agora Vindo pra cá Se Deus quiser E a gente vai mostrando pra vocês aí o caminho Beleza? Campanha canal D.I.Rê Dá o like Dá o like aí pessoal Vai vir um monte de coisa bonita pra vocês Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.